Vou, vou, vou te convidar na viajar Vem comigo na paz de dia Cogindo o reggae até o toco E de guiou Chama aqui pra me ajudar Edson Gomes Entre um cigarro e outro Entre um suspiro e um soco Entre aqui e faço a pouco Da minha solidão Da minha solução Estou com a janela aberta Estou com uma faca cega Quem me saqueou em chão Tudo fácil demais Qualquer um é capaz E o sangue que amaga a alma Vem do coração Eu fecho os olhos Um fantasma tá no meu colchão A noite eu fujo, eu tento me lembrar Eu amanheço e não quero acordar E dentro desse meu buraco eu tento te encontrar O tempo passa o tiquetá O relógio prometeu pra mim Eu deveria passar o tiquetá Eu deveria passar o tiquetá E antes do meu óbito eu viria me curar Já me desespero Já me desesperam Já me desesperam Esqueceram Não dá me desco A larga massa Serve pra não parar A achadura na parede Vem que você te vir buscar O tempo passa o tiquetá O tempo passa o tiquetá O relógio prometeu pra mim Eu deveria passar o tiquetá E antes do meu óbito eu viria me curar Já me desesperam Esqueceram Não dá me desco A larga massa Serve pra tampar A rachadura na parede Que você te vir buscar E o sangue que apaga A alma vem do coração Eu fecho os olhos O fantasma tá no meu colchão A noite eu fujo Eu tento me enganar Em outra boca você não está A noite eu fujo Eu tento me enganar No álcool tento me anestesiar A noite eu fujo Eu tento me enganar Faço outro verso pra me confortar A noite eu fujo Eu tento me enganar E dentro desse meu buraco Eu tento me enganar Deixa eu te enganar Deixa eu te enganar Tem que fazer um buraco A noite eu fujo Abaixem Obrigado.